Então tá, beleza aí galera, tô aqui com a Vanessa Toninho, cara, começa falando sobre Maria Lab, vamos começar com... Maria Lab é uma iniciativa que começou em São Paulo, da necessidade de criar um Hackerspace... Fotobob! Um Hackerspace que fosse mais seguro para mulheres. Então, mulheres que eram da área, estão da área de tecnologia da informação até hoje, a gente queria fazer mais eventos e iniciativas onde a gente pudesse ter um espaço seguro para a gente aprender, para a gente errar, para a gente fazer perguntas sem ficar com aquele receio de tipo Ah, será que alguém fugou achando que eu sou burra, alguma coisa assim... Porque a gente queria criar realmente um ambiente seguro de aprendizado e focado para mulheres. Então, Maria Lab surgiu dessa necessidade e hoje a gente já tem, principalmente esse ano, a gente participou de vários eventos, a gente fez alguns eventos também, para conseguir criar esse grupo e realmente esse espaço de inovação, de criação, de compartilhamento de conhecimento. E não só para mulheres, mas também para pessoas trans que também têm sofrido bastante preconceito, assim, nessa área. Então, a gente também inclui as pessoas trans que também sofrem muito, o que elas passam também são muito parecidos com o que as mulheres passam. Não só na área de TI, mas na sociedade em geral. E é isso, a gente tem trabalhado assim para conseguir criar esses espaços, criar uma comunidade para proporcionar esse tipo de interação. Sabe que, no Fizzly, eu estive conversando com uma menina, Cecilia, Cecilia Burté. Até tenho uma entrevista com ela, vou deixar o link aqui depois para a galera. E ela fez o mestrado dela meio que estudando os hackerspaces e ela ficou estudando o Math Hackers, por exemplo. Sim, acho que a gente conversou com ela. E ela, cara, ela começou a contar as experiências dela chegando no lugar. E já começa. Cara, e aí, o que você está fazendo? O que você quer aqui e tal? É, tipo, você está perdida? É, ou do tipo, tentando ensinar as coisas. Mas rapidamente a galera meio que conseguiu se adaptar e conseguiu tornar um ambiente acolhedor, inclusive. Que ela não é da área de tecnologia. Então, ela tinha vários empecilhos. Não só de estar naquele lugar, mas ser reconhecida como alguém que poderia estar ajudando, né? Exatamente. Na evolução disso. A Maria Lábia, a gente é aberto não só para mulheres que querem, que são da área de tecnologia, mas as que têm interesse em aprender. Então, a gente quer reunir essas duas pontas, né? Tipo, mulheres que estão a fim de ensinar e querem inspirar e engajar mais mulheres que estão a fim de aprender e que estão com certa dificuldade de ir em lugares mais convencionais, ter esse conforto, essa aceitação delas mesmas. E esse lance de empoderamento, a gente toca um pouco de empoderamento. Sim. Empoderamento é uma palavra, o empoderar é uma palavra que eu sempre tive muito problema de usar ela. Desde a época do Scrum e tal, e tudo nesse lance. Sim. E a Erika Martinovski, ela é de Porto Alegre, e a gente conversou e eu falei, putz, tem que ser empoderamento a palavra mesmo, para trazer as pessoas para participarem e tudo mais. A gente teve uma experiência no Developers Conference, lá de Porto Alegre. Sim. Em 2013, a gente teve 10% de mulheres participando da coordenação. Uau. Em 2014, 20%. Uau. E esse ano agora é 66%. Nossa, muito bom. Mas foi um processo, assim, eu chegando nas profissionais que eu sabia que tinham capacidade de estar ali coordenando trilha, e dizendo, vamos, não, porque eu, porque você pode, não, mas não sei, quem sabe. Então tinha um lance, assim, do tipo, não se aceitando, reconhecer que era alguém de valor, né, para a comunidade. É, então, nós, principalmente mulheres da arte e tecnologia, soframos muito daquela síndrome de um impostor. A gente pensa que a gente não é capaz de fazer uma coisa que a gente já não faz. Sim. Mas, talvez em determinado contexto, a gente se sente insegura de realizar aquilo que a gente já é capaz de fazer. Isso é doido, né? Então, sim, o nosso, um grupo como Maria Lada, ajuda no empoderamento dessas pessoas. Tipo, a gente cria eventos só para mulheres com o público feminino, tipo, por exemplo, para palestrar. Tipo, ah, você pode ser uma palestrante. Tipo, eu nunca falecei na vida, como aconteceu no último evento. Mas você está tendo a oportunidade de palestrar com um pessoal que é igual a você, que vai estar te entendendo, que não vai estar ali, tipo, duvidando das suas capacidades. Então, é muito importante isso. E, realmente, acontece muito ainda e a gente está lutando, não lutando, mas, como eu disse, trabalhando nessa causa de, não, você é capaz. Isso é uma coisa que acontece muito mesmo. Tipo, por exemplo, eu tenho várias amigas que têm capacidade para palestrar sobre coisas muito bacanas, mas elas não se sentem confortáveis ou acham que... Ok. Ah, mas eu vou palestrar sobre o quê? Não, mas tem essa pessoa aqui, já que palestra esse cara que... Não, mas a gente queria que fosse, tipo, uma pessoa diferente, uma mulher, uma visa... E as mulheres também teriam que começar a pensar que uma inspira a outra. Inspira a outra, exato. Todas as mulheres que eu conheço, que eu conheci, tipo, desde a minha primeira, tipo, quando eu comecei a entrar na área, todas que estavam, tipo, lá em cima palestrando ou postando em blogs, foram, serviram, tipo, de muita inspiração para mim. Até hoje. Até, tipo, eu vi uma trilha de meninas que estão fazendo faculdade ainda e vieram trazer os papers dela. Nossa, todas foram super inspiradoras para mim. E elas são iniciantes, mas, tipo, meu, já me inspiram muito, sabe? Sabe que uma... a gente fez agora recente um evento chamado Empreende Conf. E foram 16 palestrantes. Sim. E foi muito engraçado, na montagem, o Rafael tá aqui no backstage, vai fazer até um... como é que chama? A foto da foto do... E aí aconteceu o seguinte, a gente montou o line-up dos palestrantes e a gente falou assim, caralho, que legal que a gente fez. Eram oito homens e oito mulheres. Poxa, muito legal. Então, assim, deu tudo certo, sabe? Muito legal. Mas não foi uma coisa assim, ah, tem que ter. Não, a gente falou, quem nos inspira? Quem são as pessoas? Aham. Então, aí eu vi assim, cara, que legal isso aqui, entendeu? Muito, muito. As histórias que estão sendo trazidas e tudo mais. Eu acho isso muito louco. Que bom que foi assim, é, bem assim, tipo, vocês conseguiram montar uma grande... E viram que realmente existe, tem muito evento que dá desculpa. Ah, mas não tem mulher. Mas sabe que no TDC, por exemplo, eu confesso, é uma coisa que do ano passado, tava eu e Desirrei conversando. Sim. E a Desirrei queria fazer uma trilha só de mulheres. Eu falei assim, não. Uhum. Eu sou contra. Vamos dar um jeito de fazer elas participarem. Vamos hackear o negócio. Isso. Então, quando começou a montar as trilhas do TDC, sempre tinha uma coisa meio auto-organizada de quem ia pras trilhas. Sim. Aí, nesse ano, a galera, assim, nossa, esse ano foi diferente do TDC. Meio que o Daniel centralizou a montagem das trilhas. Não, pessoal, mas na verdade eu fui conversando ali e tal. Uhum. Mas eu fui, eu dei a manipulada onde eu consegui manipular. Sim. Pra trazer, pra dizer se você é capaz de estar aqui. Sim. Ah, é. E o próximo passo agora, qual é que é? É ter as maneiras da coordenação, mas que elas tragam palestrantes. Que elas desenvolvam essas comunidades locais. Exatamente. É o que a gente incentiva aqui a Maria Lara também. A gente teve 23 trilhas no TDC. Uhum. Em São Paulo tem 40. Nossa. Então, tipo, ano que vem a ideia é ter 24, 25, 26, sabe quantas trilhas vão ter. Uhum. Nós, porra, trazemos a gente pra palestrar. E aí eu acho que o Maria Lab, né, esses movimentos tem muita importância nisso. Isso mesmo. A gente, muita gente vem questionar a gente. Ah, mas vocês estão segregando, vocês estão criando mais separação. Mas... Empoderando. Exatamente. A gente está preparando as pessoas pra que elas possam se sentirem capazes em ambientes mistos, comuns, abertos, a fazerem aquilo que elas já sabem e com mais segurança e com mais confiança em si mesmo. Então, a gente precisa, assim, realmente... A gente também fica assim, nossa, mas... É uma triste realidade. Mas é necessário. A gente vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Logo mais, quem sabe, depois de 5, 10, 15 anos... Alguém vai ver esse vídeo e sempre essa... Que? Tinha essas coisas, hein, nessa época? Espero que tenha. Olha o Rafael aí. Cara, é isso. Nossa, muito bom. Ó. Deus de 10 minutos. Milena não fica brava e tal. Vídeo muito louco. Mas é isso. Conhece o Maria Lab. Se estiver em São Paulo, tem que ir lá participar. MariaLab.org. Tem nossas redes sociais lá. Meninas, participem da nossa lista de e-mail no Google Groups. Tem no Rodapé o link. É isso. A gente bota o link aqui nos comentários da história. Onde pode mandar perguntas, mandar depoimentos, pedir emprego, fazer oferta de emprego. É um lugar de intercâmbio. Muito bom. Obrigado de novo. Mas é isso. Obrigada, obrigada, Daniel. Tchauzinho. Tchau, tchau.